Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Do que já sou Um adorador por excelência Me tornar Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Quero dar o melhor Quero oferecer sacrifício de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência Um adorador por excelência Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Mais uma vez que eu te convido Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh Senhor Nós precisamos aprender a te adorar Senhor em Espírito e verdade Aleluia Levanta sua mão comigo, levante Você levanta a mão assim Você está se rendendo ao Senhor Não importa se você está em pé ou sentado Você está se rendendo ao Senhor Cante comigo Um adorador por excelência Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Mais uma vez Um adorador por excelência Aleluia Um adorador por excelência Um adorador por excelência Quero ser Aleluia Glória a Deus Oh, tu é mais excelente, Senhor Glória a Jesus Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer o melhor por mim Ele vai além do que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraz Ele vai fazer o que lhe apraz Sou pequeno e falo Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelo ser Quem crê na promessa do Senhor Quem crê na promessa do Senhor aí? Eu amei bem forte Aleluia 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 Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Levante as suas mãos e cante, acredito Acredito sim, acredito sim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim Acredito sim, acredito sim, acredito sim, acredito sim, acredito sim, que Deus vai fazer o impossível em mim O impossível em mim Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda palavra dita a mim Deus é fiel Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Toda promessa feita Deus é fiel Deus é fiel Declare isso pra tua vida Eu não morrerei Enquanto o Senhor não cumprir Todos os sonhos Que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver Em santidade e adoração Pois é só dEle Somente dEle Somente dEle O meu coração Ele é o Deus de promessas Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Sim, Deus é fiel Para cumprir Deus é fiel Eu não morrerei Deus é fiel Deus é fiel Eu laverei enquanto o Senhor não confira em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Eu quero viver em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o meu coração Tu não morrerás enquanto o Senhor não confira em mim Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim Então viverás em santidade e adoração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Pois é só dEle, somente dEle o teu coração Agradeço a Deus Aleluia! Exalte-se, Nogue! Se atentamente ouvir a Deus E os mandamentos seus, obedecer O Senhor, meu Deus, me exaltará Sobre todas as nações onde eu passar Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no caminho Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei Por onde eu passar Onde eu tocar abençoado será quando eu obedecer a sua voz se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer o Senhor meu Deus o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar eu não correrei a vida de Deus oh Deus sei que elas vão me alcançar onde eu colocar a planta dos meus pés sei que a sua bênção chegará levanta a sua mão e diga bendito serei na terra bendito serei quando eu quando eu obedecer a Sua voz, bendito, bendito serei na terra, bendito serei no Teu protestar, sei que a minha voz será a voz de Deus, bendito serei no campo, bendito serei no campo, bendito serei no campo, bendito serei no campo, bendito serei na terra, bendito serei no campo, bendito serei no campo, bendito serei na terra, bendito serei no campo, bendito serei no campo, Quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz Adore seu santo, não vê, exalta ele, outra vez Não temas, porque eu sou contigo Não te assomos, sou teu Deus, te fortaleço Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão Os que se indignarem contra ti Não temas, tornar-se-ão em nada Os que contenderem contigo perecerão Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita Eu sou, e te digo, não temas, não temas, não temas Não temas, que eu te ajudo Não temas, cante, sou eu quem vai contigo Não temas, não temas, siga em teu caminho Não temas, não temas, lugares altos, poreguinhos e fontes Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas Não temas, pois de deserto faço mares E de lugares secos, mananciais Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas Não temas, que eu te ajudo Não temas, não temas, não temas, não temas, não temas Não temas, que eu te ajudo 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 O Deus, Tu és o Deus poderoso Aleluia Vento balançou Vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ó filho de Davi Ele me escutou Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Seu nome eu clamarei Ele me guardará Só que aquele início glorifica o nome do Senhor Jesus Aleluia 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 Comigo o povo de Deus Diga O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei Ó filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Canta igreja Canta igreja Canta igreja Se o vento me cercar Por isso estou aqui Por isso estou aqui Por isso estou aqui Se o vento eu clamarei Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está a minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento sofrerá Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Ele me socorrerá Cria nisso Cria nisso Diga nisso Diga nisso Ele me socorrerá Diga nisso Diga nisso Deus de ser louvado Para todo e sempre Qualquer momento na vida Queramos te adorar De louvar E doarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor eu canto E doarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo Te adoro Senhor Aleluia E doarei louvores Não cessarei meu canto Não pouparei a carne Mesmo na dor Pra meu Senhor eu canto Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Senhor Te amo Te adoro Senhor Vou doarte no meu coração Há uma alegria que invade meu ser Eu não consigo controlar a emoção Meu desejo é saltar e correr Há uma chama que queima por dentro Por isso eu não posso parar Por isso eu não posso parar Quero aproveitar o nome O meu amor E vou adorar Mesmo que não haja peixes no mar Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que não haja estrelas no céu Mesmo que o sol venha a escurecer O meu Deus permanece fiel O meu Deus permanece fiel Eu não posso retroceder Meu Espírito é de adorador Te amo 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 Meu canto não pouparei A carne mesmo na dor Pra meu Senhor Eu canto Eu canto Passa uma Música Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Certo dia Jesus andava numa praia E alguns homens que lavavam suas redes Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados Sem saber o que levariam pra casa Então Jesus com a sua voz Mansa e suave Diz-se para eles Retornarem ao grande mar Mais uma voz Que se levanta e o questiona Trabalhamos por a noite Sem parar Então Jesus levanta e diz Mais uma vez Peguem as vossas redes E lancem ao mar O mesmo homem se levanta E responde Pela Tua palavra agora Eu as lançarei Cante Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Você precisa ganhar almas Jesus levanta e diz Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes E lancem ao mar O mesmo homem se levanta E responde Pela Tua palavra Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Cante Pra muitas vidas alcançar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Só vocês Eu vou lançar Eu vou lançar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar Eu vou lançar Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Eu vou lançar a minha rede ao mar Pra muitas vidas alcançar Eu quero almas Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor E Ele pede almas Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram E eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada eu terei falta e só não estarei Já estive tão longe Já estive perdido Quase desanimado Longe do teu abrigo E então seus olhos me viram Eu fui resgatado Com sua graça me achou E então fui lembrado Cristo me amou antes de eu nascer Por mim se entregou sem eu merecer Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Jesus que me sustenta De nada De nada eu terei falta e só não estarei Eu terei falta e só não estarei Ele é o pão da vida Que venceu a morte Que venceu a morte Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está E ao meu lado está O amor Que venceu a morte Que tudo você fez Ressurgiu em vida Nada no parou E hoje Canto porque sei Que tudo você fez E ao meu lado está Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Cristo me amou Antes de eu nascer Por mim se entregou Sem eu merecer Ele é o pão da vida Jesus quem me sustenta De nada eu terei falta E só não restarei Ele é o pão da vida Ele é o pão da vida Nunca vi em nenhum lugar O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver Contigo Nunca vi em nenhum lugar O amor que você O amor que você Me mostrou de perto Que tirou o medo em mim É difícil É difícil me encontrar Longe dos teus braços Quem amor me envolve Quem amor me envolve Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver Contigo Correrei Correrei em direção Ao seu olhar Ao seu coração Porque mesmo antes Eu pensava Você já estava me esperando Com seus braços Sempre abertos Eu escolho voltar Eu escolho voltar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver Contigo Eu escolho voltar Ao lugar Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde tudo começou Ao lugar onde você me chamou Primeiro Eu escolho voltar E acreditar E acreditar Em tudo que Você me chamou Pra viver Contigo Eu escolho voltar Eu escolho voltar Com o lugar onde tudo Eu escolho Eu escolho Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu sou o teu abrigo, eu sou o teu Deus Teu melhor amigo Como são retos os teus caminhos Como são davos seus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em seu nome confiarei E cada plano te entregarei Venha o teu reino Aqui com você Pra permanecer Venha o teu reino A sua vontade Eu vou obedecer Consombrados os teus caminhos Consombrados os teus pensamentos Sua palavra é para mim Como alimento, fonte sem fim Em seu nome Confiarei E cada plano te entregarei Venha o teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino A sua vontade Vou obedecer Venha o teu reino Venha o teu reino Aqui com você Vou permanecer Venha o teu reino Venha o teu reino Eu não me contentarei Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Por teu espírito andarei Eu quero mais Eu não me contentarei Com aquilo que eu já vi Por teu espírito andarei Eu quero mais 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 Perdoa-nos Perdoa-nos Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Diga Diga minha alma Ao Senhor Pra sempre Tudo que há em mim Exalte ao Seu nome Bom é render Bom é render Graças ao Senhor E cantar louvores Ao Seu nome altíssimo Pela manhã Pela manhã Pela manhã Anunciaremos O Seu amor E a noite A sua fidelidade E a noite Superado Superado da noite Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Superado da noite Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Ele é o nosso Senhor Tu és A nossa canção Tu és Tu és A nossa alegria A nossa alegria O som dos louvores Te adoramos O Senhor É a nossa rocha O Senhor Tu és Tu és A nossa canção Tu és A nossa alegria A nossa alegria Ao som dos louvores Te adoramos Te adoramos Superado da noite Superado da noite Graça Jesus ofertou a nós Nada nos faltará Nada nos faltará Ele é o nosso pastor Tanto tempo achei Que nada nos faltará Toda mudaria Que o que eu via Era o meu fim Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A minha 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 voz Tanto tempo achei Que nada mudaria Que o que eu via Era o meu fim Mas quando os meus olhos Eu levantei Ouvi Sua voz A me chamar Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela A Sua vontade Eu vou crer O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás A vitória Posso ver Pois pela fé Declararei Tu és meu Deus Comigo estás O que eu vejo O que eu vejo Não determina O que Tu és Pois Tu és meu Deus Comigo estás Comigo estás A vitória Eu posso ver Pois pela fé declararei Tu és meu Deus Comigo estás 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 Deus Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela Pois ela revela Sua vontade Deus que é Deus que é Deus que reina Acima das minhas Limitações Eu vou crer Na Sua palavra Pois ela revela Pois ela revela A Sua bondade Amém A Sua Amor A Sua Amor A Sua Amor A Sua Amor Tá chorando Porquê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Eu vou abençoar Que tudo vai acontecer Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Passar 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 É Que tem muita gente que me Tudo que tenho e o que sou derrama aos Teus pés Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Te amo, o Teu poder Sopra Teu vento em mim Deixe o céu descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Poder sentir o Teu mover, transborda-me Quero ouvir a Tua voz e contemplar os Teus sinais Descer Mostra a Tua glória, ó Deus Preciso Te sentir Deixe o céu descer Deixe o céu descer Oh, Deus Oh, Deus Oh, Deus Queima os Corações Tua face Tua face queremos ver Tua voz e trasborda-me Como um vento de poder Santo Espírito Venha queimar nos corações Tua face queremos ler Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder 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 Já posso ouvir O som do céu Ecoa em nós Como um vento de poder Ecoa em nós Legenda Adriana Zanotto